Há tido algumas aventuras na vida, como faculdade, grupos de orações. Então, eu vim também da igreja e também vivi um tempo afastado da igreja a partir dos 18, 19 anos que eu comecei e recomecei a minha caminhada com a igreja. Então, essa sou eu. Tem outras coisas aí que, conforme o Lorenzo vai perguntando, eu posso ir respondendo. Cara, como que você se tornou freira e o que tem que fazer para se tornar freira? Tem uma amiga minha que fala assim, ah, eu vou virar freira. Então, é só virar uma freira que dá certo. Não. Na verdade, Lorenzo, a primeira coisa é você sentir um chamado. Esses dias eu estava falando com uma pessoa pelo celular, também no Instagram, que eu respondo muitas perguntas como essa. E eu disse assim, olha, o chamado de Deus, quando você sentir, você sabe que é a tua vocação. Então, eu tinha lá meus 20 anos de idade, estava terminando a faculdade, eu me formei em medicina veterinária. E eu me lembro que muitas vezes eu entrava no ônibus para ir para a casa e eu ficava perguntando, meu Deus, será que é só isso? Não estou desmerecendo quem trabalha como profissional, quem constitui família, né? Mas eu estou dizendo que eu era como se constituir família e ser uma veterinária não era o suficiente para mim. Era como se Deus me chamasse para deixar uma marca maior no mundo. Era como se Ele me chamasse para ser justamente o seu amor no mundo. Poderia ser constituindo uma família? Claro que sim. Poderia ser sendo veterinária? Claro que sim. Contudo, eu sentia uma insatisfação, uma inquietude. E eu chamo isso de vocação. Que eu ouvi aí com os meus 20 anos de idade, tem gente que ouve mais cedo, tem gente que ouve mais tarde, tá, Lorenzo? Não sei que idade você está agora, mas tem gente que ouve esse chamado mais tarde. E é assim, Deus está sempre nos chamando, Deus está sempre nos seduzindo. A grande dificuldade que nós temos é de ouvir. Hoje nós temos muita dificuldade de parar e ouvir o silêncio, porque o silêncio grita dentro de nós. Então foi isso, Lorenzo. Foi uma vocação que Deus me escolheu de fato. Quando Deus nos marca com uma vocação, seja a vida matrimonial, seja a vida religiosa, sacerdotal, é desde o ventre da nossa mãe. Então ali ele já nos seleciona para aquela vocação. Contudo, é no caminhar da nossa vida que a gente vai discernindo. E foi assim comigo, aos 20, 21 anos, que eu consegui discernir esse chamado. Que da hora! Eu tenho 24 anos, tá? Cara, e como que seria esse chamado? Qual seria o jeito mais próximo de você poder descrever esse chamado? De alguma maneira? Bom, vamos ver. Olha, o chamado, primeiro, você precisa ter uma vida de oração. Porque quem vai nos falar é Deus. E Deus, ele se manifesta através das pessoas, sim. Ele se manifesta através dos sacramentos da Santa Missa, sim. E ele se manifesta principalmente através da nossa vida de oração. O que é a nossa vida de oração? É uma espiritualidade. É o meu caminho com Deus. Então, naquele momento em que eu silenciava, eu sentia um burbulho aqui dentro de mim. Como se eu estava terminando a faculdade, poderia constituir uma família, e aquilo era como se fosse pouco para mim. E as pessoas também, elas vão falando. Elas vão dizendo, viu, você nunca pensou em ser religiosa? Porque você tem uma sabedoria no seu falar. Você tem um olhar diferenciado. Nossa, você tem um brilho nos olhos. Nossa, você tem um jeito diferente de ser. Então, também, Lorenzo, Deus utiliza das pessoas para ir nos alertando. São os pequenos sinais. São os pequenos sinais do dia a dia, que depois a gente vai juntando isso, depois de mais ou menos aí um, dois anos de caminhada, você fala, meu Deus, estava na minha cara e eu não percebi. Como é que eu não pude perceber? E é assim. Deus vai falando aos poucos. Ah, então, antes de você ser freira, você não era religiosa, é isso? Não, assim, o termo freira, irmã, religiosa, consagrada, são todas as mesmas coisas. Ou seja, uma mulher que é chamada por Deus a viver um voto. Que voto é esse? Castidade, pobreza, obediência. Então, eu fiz os meus votos em 2007, numa celebração pública, com a presença do bispo, com a presença da congregação. Agora, antes de ser religiosa, que eu entrei na copiosa em 2004, então, antes disso, eu era uma mulher que vivia, até os meus 18 anos, uma adolescente católica, contudo, não muito praticante. Eu comecei a ter uma experiência com Deus ali nos meus 19 anos, quando a minha mãe teve um câncer. E naquele momento, eu não tinha a minha espiritualidade, eu não tinha uma intimidade com Deus. Eu sabia, já tinha ouvido falar em Deus, mas ainda não tinha vivido a minha experiência. O meu pai viveu a experiência dele, minha mãe viveu a experiência, outras pessoas que eu conhecia, mas a minha experiência eu ainda não tinha vivido. Então, eu ia à missa aos domingos, obrigada. Detestava fazer catequese, não gostava de fazer crisma. Então, essas coisas todas, para mim, eram... Tem outras coisas mais prazerosas para fazer. Aí, quando eu tive a minha experiência com Deus, que foi quando minha mãe teve câncer, e o médico disse assim, olha, se vocês acreditam em Deus, só Ele. E eu cheguei na paróquia que eu participava, que é São Francisco, lá em Morama. Cheguei no Sacrário, que eu não tinha esse hábito de falar com Deus, nem no Sacrário, muito menos individualmente, né? Estando com Ele ali. Cheguei e falei, olha, o médico disse que só o Senhor pode curá-la. Então, cure a minha mãe e serei sua. Eu não tinha noção do que eu estava falando, né? Eu não tinha noção do comprometimento que seria esse, serei sua. Quando minha mãe foi curada, depois de alguns meses, quando ela foi para São Paulo, e o médico, de fato, ele acreditou que ela estivesse na fase terminal de um câncer, ósseo, sarcoma, depois ele, nos exames clínicos, falou, olha, eu não consigo entender, porque clinicamente ela tem isso, mas no laboratório, essa doença é nova para nós, e foi registrada numa revista científica, porque, de fato, para eles era algo inusitado. E eu não tenho dúvida que era a ação de Deus ali. Aí eu me apaixonei por esse Deus que houve, porque, para mim, Deus era muito distante. Eu percebi que Deus escutava, que Deus olhava, que Deus sentia, e eu me apaixonei por esse Deus pessoa. E assim eu comecei a caminhar na igreja, não mais obrigatoriamente, porque meu pai bondava, mas porque eu desejava conhecer esse Deus que foi capaz de me ouvir. Quando eu vi meu filho do céu, eu já estava com uma sensação de viver em Deus tão profunda que aquilo que eu buscava, por exemplo, como a própria vida profissional, tinha bem menos sentido do que a minha vida espiritual. E assim Deus foi me seduzindo. É da hora escutar essas histórias, sabe? Porque sempre tem muita maldade no mundo, tá ligado? E sempre tem aquelas coisas, por exemplo, milagres que acontecem, e daí os caras vão ver e não é nada, sabe? Então, essas histórias, assim, que ninguém consegue explicar, é sempre fascinante. É. Sempre é algo incrível. E, cara, quando você, quando sua mãe foi curada e você teve que, né, entregar a sua vida a Deus e tal, como que foi no começo para você largar as coisas que provavelmente vocês consideram mundanas, né? Então, como foi isso? Porque eu acredito que não é de uma hora para outra, tipo, ah, agora eu sou 100% dedicada a Deus e é isso. Não, é tudo um processo. Como que foi para você? Essa palavra que você falou, Lorenza, é muito importante. Processo. O processo de conversão é assim. Então, assim, lá nos meus 18, 19 anos, eu iniciei meu processo de conversão e Deus foi me seduzindo aos poucos. Se naquele momento ele falasse eu te chamo para a vida religiosa, eu não iria. Porque eu não estava pronta. Então, eu precisei viver muitas experiências de grupo de oração, de grupo de jovens, de retiros, para ir enraizando na fé católica, porque eu sempre fui com tudo, como eu falei. A fé mesmo, a espiritualidade, e essa experiência eu não havia vivido. Quando eu comecei a viver, aí eu comecei a perceber que algumas coisas não faziam mais sentido para mim. Por exemplo, eu comecei a mudar o meu estilo de roupa, de se vestir, comecei a mudar as músicas que eu ouvia, comecei a perceber que eu tinha o dom para a música, as pessoas foram falando e eu fui também percebendo que eu vim de uma raiz musical, meu avô fazia viola e tocava viola. Todas as minhas irmãs, a gente canta no banheiro, fazendo faxina, mas Deus foi me chamando aos poucos através da música. E daí eu fui mudando minha playlist, fui modificando as músicas que eu ouvia. Eu me lembro que às vezes eu fazia faxina em casa e meu pai falava eu sou chamada de Zelly em casa. E ele dizia assim, gente, a Zelly não está bem não, né? Ela mudou demais as músicas que ela ouvia, né? Porque eu sempre fui apaixonada por Legião Urbana, Beatles, nada contra, porque eu amo ainda, mas para mim não fazia mais sentido. Então, assim como eu precisava aprender as novas músicas, porque eu também fui convidada a cantar, então aquilo também começou a fazer sentido para mim. Quando eu terminei a faculdade, eu terminei a faculdade em dezembro, minha formatura foi em dezembro, em fevereiro eu quis fazer uma experiência de comunidade de vida. O que é isso? Não sei se você já ouviu falar em Canção Nova, mas a Canção Nova é uma comunidade de vida. São leigos consagrados que vão morar juntos para viver um, primeiro, uma escolha de viver em Cristo, segundo para viver uma obra. Naquele momento nós fomos para uma favela lá em Umarama e lá nós começamos a trabalhar com mulheres que eram prostitutas e estavam gestantes e elas tinham risco de abortarem os seus filhos porque não tinha como elas sobreviverem com a prostituição estando grávidas. Então, nós acolhíamos essas mulheres. Eu vivi ali um ano e meio. Ali, quando eu entrei nessa comunidade, eu tinha o sonho de casar. Ali, quando eu entrei nessa comunidade, eu falei, vou ser uma leiga consagrada com tudo, vou constituir minha família aqui dentro. Deus tem os seus planos. Ele foi me seduzindo aos poucos. Então, eu precisei sair da casa dos meus pais e para essa comunidade de vida. Morei ali um ano e meio até que eu comecei a sentir um chamado de novo, um chamado para ser toda dele. Aí, para mim, foi muito difícil porque, afinal, eu já tinha saído da casa dos meus pais, já tinha ido para um lugar diferente, com pessoas diferentes, já estava adaptada e como assim eu vou ter que mudar de novo? Mas, ao mesmo tempo, ele foi o chamado de Deus, Lorenzo. É uma coisa assim que ele vai, que ele vai entrando, que ele vai entrando e é quase que insuportável você não responder. Então, eu conversei com o fundador da comunidade na época e falei, olha, eu vou precisar, então, agora, saber onde que Deus me chama, que lugar é esse que ele me chama. E, assim, eu saí dessa comunidade e comecei a buscar as congregações que eu me identificava. Até que eu encontrei a copiosa redenção, que quando eu fui fazer uma visita no final de semana, eu morava em Morama, fui fazer uma visita em Maringá, parecia que eu já conhecia aquelas mulheres que estavam lá, era uma comunidade terapêutica, parecia que eu já conhecia aquele lugar, aquelas irmãs. Então, assim, é mais ou menos assim que Deus faz. E a gente precisa estar muito atenta, com os olhos atentos, com os ouvidos atentos, com o coração aberto do que ele vai falando. Aí, meu filho, quando nada paga o preço, eu costumo dizer, Lorenzo, da gente encontrar o nosso lugar. Nada. Encontrar o seu lugar é algo muito, muito importante. Encontrar o seu lugar está cada vez mais difícil, aliás, né? É verdade. E, cara, uma coisa que você me falou, né? Você falou lá que você mudou seu estilo musical e tal, e eu sempre tive muita dúvida, porque a galera que é muito religiosa, eu sempre percebi que a galera só consome coisas, tipo assim, sobre Deus e tal, tipo, músicas só sobre Deus, filmes só religiosos, assim, nada contra e tal. Mas a minha pergunta é, por que não pode... afastar de... afastar de coisas que não sejam da religião, entende? Por exemplo, na minha concepção, Deus está dentro de nós, né? Então, por exemplo, eu posso fazer coisas mundanas, mas se Deus estiver comigo, então, não importa, sabe? Não importa muito. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Você acha que consumir só coisas religiosas é uma parada saudável? Porque pode levar um pouquinho ao extremismo também, né? Claro. O radicalismo, de certa forma, ele atrapalha, tanto de um lado como do outro, né? Mas acredito assim, eu vou falar daquilo que eu vivo, Lourenço. Por exemplo, eu vou dizer para você, a música que eu ouvia antes, por exemplo, Legião Urbana, me traziam muitos aspectos depressivos, muitos aspectos melancólicos. e para mim, aquilo não me fazia bem naquele exato momento da minha vida. Então, eu fiz uma opção de começar a ouvir músicas que me traziam uma experiência de Deus. Ponto. Agora, sim, nós, enquanto cristãos e católicos, Lourenço, eu gosto muito, por exemplo, de música raiz. As músicas do Almir Sater, para mim, são assim, falam muito de Deus, né? Por exemplo, aquela música tocando em frente, meu Deus do céu, aquilo ali é uma profundidade enorme. Então, eu digo para você, quando eu ouço essas músicas que não falam de Deus, mas que falam de Deus, falam da vida. Tem letras que falam da vida, tem letras com profundidade. Até as músicas do Legião Urbana, que eu costumo dizer, eu ainda amo ouvir Legião Urbana, tem letras que falam de profundidade, falam da vida. Então, eu, na minha percepção, para mim, não me faria mal ouvir uma música que fale da vida. Agora, nós temos que considerar também algo assim, né, Lourenço? Hoje nós vivemos uma pobreza musical. Hoje nós temos infelizmente uma vida musical que é triste. De vez em quando eu estou na rua e ouço, né? Não vou nem falar as frases para a gente também não criticar as músicas que existem. Mas são músicas que falam, por exemplo, do ato conjugal ou do ato sexual de um homem e de uma mulher de uma forma tão baixa que não parece que são dois seres humanos que estão se relacionando. Entendeu? Então, assim, eu vejo que o grande problema hoje é a qualidade musical. Infelizmente, nós temos pouca qualidade musical e que faz com que a gente tenha que muitas vezes falar, não, esse tipo de música eu não quero ouvir. Porque, assim, o que eu ouço, o que eu consumo, o que eu vejo, eu vou me transformando. Tem um santo que diz assim, a gente se transforma naquilo que a gente contempla. Então, Lorenzo, se você ou se eu ficarmos ouvindo música apelativas 30 dias, a gente vai começar a viver de uma forma apelativa. Infelizmente. isso mesmo eu tendo uma vida enraizada na fé católica, mas eu vou dando prechas para aquilo que a minha humanidade deseja e para aquilo que, desculpa, não sei se você acredita no encardido, mas para aquilo que o inimigo deseja. Tudo bem. Eu entendo totalmente, até porque eu acredito que o mundo em si ele é muito artiloso, tá ligado? Eu posso dizer assim, por exemplo, se eu sigo tal coisa, cara, se eu sair daquilo eu posso acabar saindo totalmente, entende? Porque aí você vai ter outro ponto de vista, por exemplo, uma pessoa religiosa vai ter o ponto de vista do ateu e daí a pessoa pode falar, pô, isso faz sentido, entende? Daí a pessoa pode ir mudando, mudando, e isso não é o bom para a cabeça religiosa dele, tá ligado? E, cara, e, por exemplo, você falou lá das músicas e tal, cara, eu concordo totalmente com você. E sobre as músicas religiosas também, a pessoa escuta aquilo que está no dia a dia dela. Por exemplo, eu tenho TDAH, tenho instrumento de dança e hiperatividade, então eu costumo ouvir música clássica, jazz, música instrumental, tipo, violoncelo e tudo mais, porque me acalma. Já a pessoa de religião, obviamente, eu escuto música de religião, até por conta que, como eu estava a dizer, reacende, não é reacende, é tipo, cria um fogo na fé dela, aumenta muito mais. A casa do coração. É, e, cara, eu queria te dizer, por exemplo, a gente sabe que tem muitas igrejas que expulsam pessoas, né? Muitas igrejas que expulsam pessoas. Eu queria te perguntar o que você acha disso, de igreja que expulsa pessoa? Porque, assim, eu de fora, eu vendo, eu falo, cara, não vai tanto sentido a casa de Deus, Deus permite qualquer coisa, né? Eu queria a sua opinião. Claro, se você não quiser responder, não responda, né? É você que escolhe, mas, assim, o que você acha sobre expulsão na casa de Deus? O que você acha sobre isso? Só antes de responder a tua pergunta, eu acredito assim, Lourenço, que não é que Deus permite qualquer coisa, tá? Eu creio, né? Eu creio que Deus, ele nos dê um projeto pra gente viver. E a palavra de Deus diz assim, sede santos, como o vosso Pai do céu é santo. E, então, assim, tanto eu quanto você, nós precisamos descobrir o projeto de Deus pra nós, porque o projeto de Deus pra nós é a nossa felicidade. Quando eu digo pra você, nada paga encontrar o seu lugar. E você falou, como tá difícil hoje encontrar o nosso lugar. Tá difícil, porque justamente a gente busca outros projetos e não o projeto de Deus pra nós. Então, uma coisa que nós precisamos pontuar, existem leis que regem a nossa vida cristã. Existem leis que não são maiores do que o amor e a misericórdia. Mas eles são leis que nos conduzem pra um caminho de santidade. Ponto. Agora eu vejo assim, meu filho, eu não consigo imaginar Jesus expulsando as pessoas. Eu não consigo imaginar Jesus naquele momento em que a dútera chegou pra ele pra ser apedrejada e ele diria pra ela, saia daqui, sua dútera, sem vergonha. eu não consigo imaginar Jesus dessa forma, tanto é que ele não fez isso. Então, nós enquanto igreja, nós enquanto cristãos, católicos, na minha opinião, nós sempre acolhemos, acolhemos a pessoa, acolhemos o pecador. Diferente de acolher o pecado, por exemplo, nós trabalhamos com a recuperação de dependentes químicos. Fazem 34 anos que nós trabalhamos com a recuperação de dependentes químicos. Nós vivemos uma experiência maravilhosa, Lorenzo, de receber nas nossas casas os filhos pródigos, tanto mulheres quanto homens. Então, é como se eu fosse o pai misericordioso da palavra que diz, da parábola do pai misericordioso, que acolhe aquele filho que se perdeu na vida, porque o filho pródigo é assim, ele pegou toda a herança que ele, inclusive, nem tinha direito porque ele era o filho mais jovem, quem tinha direito à herança era o filho mais velho, mas o pai deu para ele a herança que lhe cabia e ele foi, gastou todos os seus bens, no fim, ele estava no chiqueiro trabalhando em alimentar os porcos. Então, o que a gente entende com isso? Ele se identificou, ele perdeu a sua imagem e semelhança em ser humano e começou a se identificar com os porcos. Muitas vezes nós recebemos nas nossas casas mulheres e homens que perderam a sua identidade de mulher e de homem e se identificou aos porcos. O que o porco faz? Come lavagem, mexe no lixo. Se você solta um porco na rua, ele vai comer tudo que não presta. E esses são os nossos filhos. Então, eles chegam nas nossas casas e eu vou dizer para eles, sejam muito bem-vindos. Aqui é o lugar que vocês vão ser amados, pelo que vocês são. Aí eles falam, não, aqui eu tudo bem, mas eu quero continuar fuçando o lixo. Opa, peraí, como assim? Eu quero continuar vivendo no pecado. Tudo bem. Então, infelizmente, nós não vamos poder te ajudar. Quando você quiser mudar de vida, quando você quiser, de fato, ser aquilo que Deus te chamou a ser, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Enquanto isso, já que você não deseja essa mudança, nós vamos rezar para você. E outros desejam essa mudança e permanecem. E vão se desidentificando daquela situação que chegou para começar a perceber, meu Deus, eu sou um homem, eu sou uma mulher e eu tenho dentro de mim algo que é maior do que essa dependência que eu cheguei, que é o amor de Deus. Então, respondendo a tua pergunta, precisamos sim acolher as pessoas com muito amor, com muita misericórdia, porque as pessoas estão fragilizadas, estão feridas, estão doentes. Mas eu preciso também dizer para essas pessoas, eu não quero que você se mate, eu não quero que você continue usando isso que você está usando. vivendo como você está vivendo. Jesus falou para aquela dúltera, vai e não tornes a pecar, porque aquele pecado da vida adulta dela levava ela ao chiqueiro. Então, a gente acolhe, mas também a gente diz, espera aí, vamos tentar mudar essa situação. Ah, mano, que da hora, cara, eu fico muito feliz com essa coisa de vocês ajudarem a galera. Mano, isso é sempre fenomenal, ajudar as pessoas, ajuda muito a própria alma, tá ligado? E também eu queria te perguntar, por exemplo, você ajuda pessoas que já devem ter sofrido demais na vida, devem ter escutado casos absurdos. como que você faz para não cair na, como que eu vou dizer, na melancolia da vida em si? Porque quando você escuta muita coisa, você acaba se acostumando com aquilo, querendo ou não, você acaba se acostumando, e esse sentimento de se acostumar é um sentimento que você fala, mano, será que é certo me acostumar com isso? Sabe, será que está correto? como que você faz para não acabar caindo na coisa de, cara, por que Deus está fazendo isso? Entende? E também a gente tem que entender também que aquelas pessoas, elas são apenas pessoas lidando com os próprios atos de antigamente, tá ligado? Não dá para você condená-las, porque a cabeça delas mudaram, né? Como que você faz para não condená-las mentalmente e não acabar caindo na melancolia que é o costume da vida ruim, né? Que a galera sofre tanto. Olha, Lorenzo, eu digo assim, uma pessoa que usa droga, ela usa droga porque foi a forma com que ela encontrou para lidar com o sofrimento. Então, a primeira conclusão que a gente chega é uma pessoa que sofre, né? É uma pessoa que sofre. Talvez, se eu tivesse vivido o que aquela pessoa viveu, talvez eu também teria usado. Porque, de fato, são pessoas que tiveram muitas dores e não tiveram a oportunidade de lidar com essas dores de uma forma sadia. Essa é a primeira questão. Então, como é que eu não condeno? Eu não condeno porque, primeiro, eu recebo uma força de Deus que eu costumo dizer que Deus nos ama e, através desse amor, Ele ama essas pessoas que nós acolhemos. é um amor divino. É um amor de Deus que passa por mim. Então, é uma graça muito especial. Não vou dizer que é sempre assim. Então, existem momentos em que a gente se frustra. Existem momentos em que a gente fala, não, agora fulana, não, agora fulana vai, não, agora ela vai. Agora, não, agora tem tudo, tá tudo, ó, tá tudo redondinho e ela vai dar uma resposta. Só que a dependência de drogas é uma doença, precisa entender isso, ninguém sai curado da dependência de drogas, ela faz um tratamento, é uma doença, e uma doença que prevê recaídas. Assim como uma pessoa que tem problema cardíaco, ela pode ter, por mais que ela tenha uma vida saudável, por mais que ela busque uma alimentação saudável, uma vida sem estresse, ela pode infartar um dependente de drogas, depois que faz um processo desse tratamento, ele pode recair. Aí nessas horas que a gente, enquanto pessoas humanas, sofre uma frustração, você fala, meu Deus, será que tudo que foi feito por essa pessoa não valeu? E eu costumo dizer, claro que valeu. Valeu porque é uma experiência e com a recaída a pessoa aprende. Então, nós que trabalhamos com essa área, a gente precisa tomar uma vacina contra a frustração, sim, porque são vários casos de desistência, são vários casos que a pessoa não permanece no tratamento, ela fica ali 15 dias, aí recai, e depois que você vai saber da pessoa, a pessoa conseguiu superar e conseguiu estar bem, outras não têm essa oportunidade, acabam falecendo, tanto com os de drogas, como também com a violência. Então, para a gente não cair na melancolia, na tristeza, nós temos um segredo, nós irmãs e irmãos da confiosa redenção, nós adoramos Jesus sacramentado todos os dias. Então, nós somos católicos e nós acreditamos que Jesus está na Eucaristia. Essa Eucaristia, diariamente, nós estamos com Jesus uma hora por dia. Nessa uma hora por dia, a gente despeja ali todas as nossas frustrações, todas as nossas dores, todas as nossas angústias, as nossas melancolias, tudo ali é colocado diante do Jesus e Ele devolve para nós a esperança, amor, misericórdia. Então, quando a gente vai trabalhar de novo com essas pessoas, mesmo tendo dificuldades que elas não conseguiram superar, a gente foi a fonte e nós recebemos dele essa forma de ver as pessoas, de amar. Agora, eu vou te dizer, Lorenzo, se a gente vivesse esse carisma, esse trabalho com os dependentes químicos sem ter essa fonte de renovação das nossas forças, nós já tínhamos desistido. Já tínhamos desistido. Então, Deus nos dá a graça. Cara, isso daí é muito legal porque eu sempre penso, cara, assim, sendo bem sincero, eu não sou religioso, assim, eu não vou em religião mais porque minha mãe, ela falou, pô, se vocês quiserem isso, vocês vão e eu tenho TDAH, então eu não tenho paciência de ficar sentado escutando nem nada, então é mais minha mesmo. Cara, e eu sempre pensei, cara, como deve ser incrível ter todo esse amor, tá ligado, que vocês sentem por Deus, que Deus também sente, pô, isso daí deve ser sensacional, deve ser incrível. E, mano, uma pergunta que eu tenho para te fazer, o vestimento que vocês usam tem algum simbolismo? Por exemplo, o judeus, ele tem a parada na cabeça, que é o kippah, que é para mostrar que ninguém está acima de Deus, né? Eu queria, seria basicamente a mesma coisa, essas coisas que vocês usam na cabeça? A parada na cabeça é o véu. Ah, tá. Nós temos o véu, imagina, irmão, estou brincando com você. Ó, isso aqui é o véu, significa o quê? Eu me revisto daquele que eu pertenço, ou seja, eu pertenço a alguém. E esse pertencimento é Cristo. Todo esse conjunto, véu, camisa e saia, chama-se hábito. Nem todas as religiosas usam hábito, usam essa vestimenta. Nós usamos, porque isso aqui também é um símbolo. O que é um símbolo, Lourenço? Quando você olha para a cruz, você automaticamente lembra de Jesus, né? Então, isso aqui é um símbolo. Quando você olha por uma pessoa vestida com hábito, isso faz você remeter alguma coisa divina, faz você transcender, faz você pensar em Deus, faz você pensar em Nossa Senhora, faz você pensar no sagrado. por que a vida consagrada está na igreja? Por que nós, enquanto irmãs e irmãos da vida religiosa, estamos na igreja? Para fazer com que a igreja lembre que ela nasceu para ser de Deus. Então, todas as vezes que as pessoas nos olham, mesmo aquelas que não têm fé ou que não são cristãs, elas param e ficam olhando e mexem com ela. Mexem com ela porque é divino. Não somos divinas, tá? Não somos santas de forma alguma, mas aquilo que nós nos revestimos faz lembrar Deus. Então, é esse o significado das nossas vestes. Cara, em algum momento, eu não sei se você já escutou alguém falar sobre isso e tal, mas em algum momento você já ouviu falar de alguma freira ou parada do tipo que meio que se afundou no ego do tipo, pô, eu sou freira, mano, eu sou freira, sou um pouquinho superior a você, mas um pouquinho inferior ao padre, tá ligado? Então, você já escutou alguém falar, pô, mais respeito porque eu sou freira. Olha, eu não vou dizer que eu já escutei, mas nós temos essa tentação, sim, tá? Existem, infelizmente, porque assim, o nosso ser religioso, ser freira, significa que eu estou a serviço. Estou a serviço significa que eu vou lavar os pés daqueles que estão feridos, mas, como nós somos pessoas humanas, e pode ser que a motivação que me trouxe a vida religiosa tenha sido o fato de eu querer um status. Eu sendo religiosa ou eu sendo padre, eu vou receber aplausos, posso receber, posso pular a fila do banco, posso pular a fila sei lá da onde, alguém vai se levantar para eu sentar. Então, assim, a gente corre esse risco, Lorenzo. Assim como uma pessoa que, sei lá, que tem uma gestante, né, que está grávida, ela tem direito de passar à frente pela condição que ela está, mas nós, religiosos, não, a gente tem que dar à frente para alguém. eu que deveria levantar para que outra pessoa que está mais debilitada sentasse. Então, de fato, não vou citar nomes, mas a gente corre esse risco, sim. Ah, mãe, eu já imaginava isso, até porque sempre que tem um pouquinho de poder, as pessoas sempre acabam, né, tendo isso e tem que lutar contra querendo ou não. É assim, porque, assim, eu poderia falar, ah, não, vocês nunca sentiram isso. É que, mano, é poder, sabe? Poder é poder. e nós somos humanas, a gente só tem que lutar contra isso. E, mano, irmão, posso só te falar uma coisa? O poder, no olhar de Jesus, é o amor, tá? Quanto mais você ama, mais poder você tem. Então, de fato, esse poder que você está falando aí, por exemplo, é, olha, veja, eu tenho nas minhas mãos as pessoas e elas ouvem o que eu estou dizendo, ou seja, eu posso transformá-las numa marionete. se eu não cuidar, né, ou se eu tenho, de repente, algum transtorno mental sério, por exemplo, se eu for uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista, vou ter uma facilidade em colocar as pessoas ao meu serviço. E isso é totalmente anticristão. Então, o verdadeiro cristão, poder significa amar. Ah, mano, que legal, eu gostei dessa visão que vocês têm. E, cara, o que acontece quando uma freira ela segue um caminho um pouquinho diferente, tá ligado? Por exemplo, o que acontece quando uma freira ela meio que descumpre as regras, sabe, que são impostas a vocês, que é seguir o caminho de uma freira, né, igual o padre segue o caminho. O que acontece? Vocês têm alguma punição ou coisa do tipo? A gente tem uma fogueira que a gente coloca todas elas para queimar. Antigamente a galera se chicoteava, não é? Sim. Irmão, na verdade, assim, o sacramento da confissão ele está aí para que a gente possa confessar nossos pecados, né? Agora, a confissão ela é muito íntima, então, eu vou contar para o padre os meus pecados daquilo que eu vivi na minha intimidade que pode ter sido, vamos supor, ah, eu discuti com uma irmã e essa discussão que eu tive com a irmã, toda a comunidade viu, então, de certa forma, eu preciso fazer uma reparação para aquela comunidade, eu preciso ter humildade e dizer, gente, me perdoem, naquele momento eu não estava bem e acabei agindo dessa forma imatura, mas é claro que daí na confissão eu vou poder, eu vou precisar confessar o orgulho, a falta de humildade, a falta de tolerância, julgamento, a inveja, enfim. Agora, quando nós estamos falando de coisas mais graves, tá, você não cita que tipo de desregra é essa, né, que tipo de situação que essa irmã viveu. A gente vive muito aquilo que Jesus falou, se a pessoa errou, a gente chama para conversar, quem chama? Normalmente um membro da comunidade, um responsável da comunidade, às vezes a madre que é a responsável geral da comunidade, chama aquela pessoa e fala, viu, eu acho que você vai ter que cuidar com essa situação que você está vivendo aí. Ok, a pessoa entendeu e continuou vivendo aquela situação, aí vai precisar chamar, de repente, a madre e o bispo, né? A pessoa continua vivendo aquela situação em que, porque assim, qual é o problema daquela situação? Além dela estar sendo um contra-testemunho na vida daquela comunidade, ela está vivendo algo que ela está escolhendo viver e está transviando outras pessoas, porque as pessoas vão olhar e vão, às vezes, até caminhar junto com essa pessoa, né? Estou só imaginando o que você está dizendo aí, tá, Lorentz? Então, a gente chama, não resolveu, chama com mais uma pessoa, chama com a autoridade da igreja, não resolveu, aí a gente vai ter que fazer igual o Big Brother, né? Pede para sair, Big Brother não, tropa de elite, né? Porque assim, se a pessoa está na vida religiosa e ela não quer viver a castidade, a pobreza, a obediência, um processo de santidade e ela já foi alertada inúmeras, 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 inúmeras vezes, ela vai ter que fazer uma escolha, não tem como, viver dessa forma. Então, eu estou só dizendo assim, o que eu imagino que poderia acontecer com essa pessoa, que é uma pena, né? Que é uma pena se a pessoa, na primeira conversa, ela não, ela não, porque nós somos falhos, a gente erra, a gente pisa na bola, só que, ao mesmo tempo, nós estamos vivendo em comunidade e a comunidade tem o dever de orientar essa pessoa e essa pessoa precisa abrir os olhos para aquilo que é de Deus. Cara, quantos erros você acha que seria necessário para expulsar em uma feira? Porque, tipo assim, eu penso que os caras devem, tipo assim, pô, mano, beleza, vamos perdoar, vai que ela melhora na próxima, né? Daí erra, vamos perdoar, vai que melhora, porque o problema é que sempre tem aquela coisa de, ela vai melhorar, ela vai melhorar, ela vai melhorar. vai que vocês expulsam e daí ela fala, pô, então eu não vou melhorar. Então, então, então como que funciona isso? Olha, eu não sei te dizer quantas vezes, porque assim, depende muito do caso, da gravidade, depende muito da pessoa, essa pessoa, ela é uma pessoa que tem consciência do que está fazendo? Ou essa pessoa, ela está vivendo um processo ali de doença mental, de transtorno mental, em que ela precisa, talvez, não de uma conversa, mas ela precisa, de fato, primeiro de um tratamento e depois ver o que ela quer da vida, porque a nossa vida, ela tem, ela escolher a vida religiosa, é você escolher também uma forma de viver, né? Uma pessoa, por exemplo, que escolhe a vida matrimonial e o cara fala que vai ser fiel, a mulher fala que vai ser fiel e, de repente, naquela, naquela intenção da fidelidade, acabam errando, vivendo adultério. Aquela esposa pode perdoar uma vez, ela pode perdoar outra vez, pode perdoar a terceira. A pergunta é, será que, de fato, esse homem ou essa mulher querem um processo de mudança? a vida religiosa é a mesma coisa, né? Então, temos regras, temos estatuto, temos uma constituição que nos rege dizendo como nós temos que viver. Ali está o alvo, onde é que nós temos que chegar. Então, no mínimo, eu preciso de um esforço. No mínimo, eu preciso demonstrar esforço. Vou pisar na bola? Vou pisar na bola, mas depende da gravidade e o que essa pessoa está vivendo e o esforço que ela está fazendo. cara, essa pergunta que eu vou te fazer, talvez você não queira responder, eu não sei, eu não sei se que ela era normalmente questionada. Deixa eu tomar água aqui. Vamos dizer que tem uma freira e daí alguém descobre, ah, tal freira tem um filho. Ela teve um filho durante o momento que ela foi freira. O que que acontece? Porque, tipo assim, o que que acontece? Vocês não... O que vai acontecer com a criança? Tipo, vocês... O que que acontece? Porque a hora... Olha, eu nunca vivi uma situação dessa e nunca soube de uma situação dessa para dizer, de fato, o que poderia acontecer. mas, eu digo assim para você, se uma irmã, ela acaba tendo um filho, bom, para a mulher é muito mais difícil, né, do que o homem, porque a mulher aparece que ela está gestante ali, só se ela ficou enclausurada nove meses em algum lugar que ninguém viu, mas o fato é, ela precisa cuidar dessa criança. O dom precioso na vida dela não é a vida religiosa, mas é essa criança que está no seu ventre, que nasceu, não tem como ela ficar na vida religiosa e dar a criança para outra pessoa cuidar. Essa é a minha opinião, tá, Lorenzo? Agora, precisamos aí ver o que a igreja pensa disso, eu acredito que é mais ou menos nessa linha aí, tá? Agora, por exemplo, eu vou dizer para você, nós, a nossa congregação nasceu do coração de um padre, fundador, Padre Wilton, que faleceu há pouco tempo, redentorista, e ele convidou três senhoras para iniciar a congregação. Eram duas viúvas, que já eram avós, e uma senhora que era solteira. Então, essas viúvas eram avós e já foram mães, né? Ou seja, eram freiras que já tinham filhos. Mas, ali existe uma diferença, os filhos já estão encaminhados, já cresceram, já foram educados. Então, algumas vezes, viúvas nos procuram, ou mães solteiras nos procuram, dizendo, ah, eu acho que a minha vocação é vida religiosa. A primeira pergunta que nós fazemos, você tem filho? Ah, eu tenho. Qual a idade? 20, 25, 30 anos. E qual é a tua relação com eles? Eles precisam ainda de você? Eles têm uma dependência afetiva ou financeira de você? Não, eles já são criados, já vivem a vida deles, já são casados. Então, nesse momento, essa pessoa, ela pode trilhar um caminho vocacional. Então, isso acontece, mas, são religiosas que foram mães, mas que seus filhos já estão criados. Agora, cara, qual é a percepção que você tem quando as pessoas olham para freiras? Qual é a visão que você tem de pessoas que não são religiosas nem nada olhando para vocês? porque, normalmente, a visão que a galera tem de freiras, eu peço que é o seguinte, um monte de freiras andando um lado da outra e com a cabeça abaixada, tá ligado? Igual aquele filme de terror preto e branco que tinha, onde a galera fica lá e daí entrando na igreja. Eu acredito que seja muito isso. Mas qual é a visão que você acha que a galera tem de vocês? Depende, eu acho que são várias visões, dependendo do que a pessoa já viveu. Por exemplo, pessoas que conviveram com religiosas que cresceram em colégios que religiosas cuidavam e tiveram uma boa impressão de religiosas. Quando elas nos veem, elas abrem um sorrisão e falam Oi, irmã, tudo bem? Agora, tem outras que viveram também com as mesmas religiosas e sofreram muito com algumas religiosas, infelizmente, e elas ficam morrendo de medo. Tem outras, eu, muitas vezes, saindo na rua nossos filhos e filhas estão assim pelas ruas, eles pedem bênção, não nos conhecem, mas só de ver o hábito já pede bênção. Tem uns que não nos olham na cara, porque imagina que a gente já vai julgar a vida deles. Então, assim, é muito subjetivo isso, depende muito do que a pessoa viveu e qual é a sensação e qual é a sensação que ela tem quando ela enxerga o símbolo da religião, porque nós falamos também de uma religião, falamos de uma religião católica. Então, por exemplo, eu estava no mercado um dia e uma criança chegou e falou Mãe, olha só, a mamãe do céu, a mamãe do céu. Olhou para mim e imaginou que fosse Nossa Senhora. Já a outra mãe estava na fila ali de pagar as contas, as compras, e ela falou assim para a criança dela, não faz bagunça, senão a freira briga. Entendeu? Então, assim, já estava incultindo na criança um medo de freira, um medo de irmã. Aí, eu até falei assim, peraí, não faz isso com a tua filha. Se você não sabe dar limite na tua filha, não use da minha pessoa para dar limite na tua filha. Eu não vou brigar com ela porque ela está fazendo bagunça. Essa é a tua função, não é a minha. Então, depende muito. Qual é a tua sensação, Lorenzo, de me ver? Cara, na verdade, eu sempre tive muita curiosidade sobre vocês. A minha perspectiva sobre freiras é a seguinte, eu sempre olhei vocês como as mães de todo mundo. tá ligado? Para mim, vocês sempre foram, como que eu vou dizer, uma conselheira. Eu nunca, eu sou a primeira freira que eu converso, na verdade, eu sou a primeira freira que eu vejo na minha vida. Não, então, 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 é sempre um prazer conversar com a galera e, cara, eu sempre vi vocês como, tipo, cara, se um dia eu estiver muito perdido, eu vou conversar com uma freira. Eu acho que é bem interessante porque vocês sempre tiveram, assim, uma voz mais calma, super tranquila, sempre tiveram, como eu vou dizer, uma aura de sabedoria, assim, mano, dá para perceber isso, entende? Eu acho que até a galera de fora percebe. e aquela coisa lá da criança que tu disse que a mãe estava metendo medo dela, mano, daqui a pouco ela já estava falando para a criança, pô, se você não se comportar, elas vão te sequestrar, te levar para uma tumba secreta na igreja e te deixar lá, vão te trancar enquanto ficam cantando em cor, tá ligado? É tipo isso. Mano, isso é incrível, mano, a galera tem muito medo de você ir mesmo, o pessoal tem medo. Irmão, as meninas da nossa comunidade terapêutica, várias, várias, porque assim, elas nunca tiveram também a oportunidade de viver com religiosas, né? E elas depois, assim, de um mês, dois meses, três meses, elas vão falando, meu Deus, irmã, olha, quando eu cheguei aqui, eu falei, eu vou rezar o dia inteiro, quando eu cheguei aqui, eu falei, meu Deus, se eu perguntar alguma coisa, as irmãs vão me bater de régua, então assim, elas também abrem a mente de uma tal forma com a nossa presença que é bonito, assim, sabe? Depois, elas vivem isso que você falou, uma sensação de maternidade espiritual, é como se, de fato, elas se sentissem filhas nossas e nós nos sentíssemos mães delas, espiritualmente falando, então é muito essa graça que Deus nos dá enquanto mães espirituais na vida das pessoas que precisam, então quando você precisar, Lourenço, estou aí. Ah, mano, que legal, cara, eu acho muito também que a galera tem uma ideia muito medieval, tá ligado? É. Sobre aquela ideia, tipo assim, pô, se você não lê a Bíblia, sei lá, cem vezes por semana, a gente vai te deixar ajoelhado num feno e olhando pra parede até você decorar tudo, não, você tem que decorar a Bíblia em, sei lá, uma semana, senão você vai ter que se bater assim com o cinto, tá ligado? Não é assim que funciona. não é. Isso, graças a Deus, já acabou faz tempo. Nós somos bem mais humanas. Graças a Deus. Ainda bem, né, mano? Cara, qual que é a visão que a igreja ou as freiras, é que eu já conversei com o padre, né? Então, qual que é a visão que as freiras têm sobre como que eram decididas as coisas antigamente? Como que vocês acham isso? e por que vocês acreditam que mudou essa percepção? Porque a gente sabe que uma ideia que é prolongada por muito tempo é muito difícil de mudar com o tempo, né? A gente sabe disso. Que tipo de decisão, Lourenço, seja mais clara assim na tua pergunta? As punições que eu estava te falando, as punições medievais, sabe? Como que as freiras regiam as coisas medievalmente? Na época medieval, como que vocês veem isso? Olha, eu acredito assim que a gente passa por um processo de mudança, graças a Deus, por um processo de modernidade, de forma de olhar o ser humano, a forma de enxergar o mundo, e tudo isso a gente vai, de certa forma, evoluindo a nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de ponderar, e hoje, por exemplo, na educação dos filhos, a gente vê que o afeto e o limite ele é muito importante, né? Antigamente, na minha educação, e não tão antigamente assim, o limite era o que regia, então, hoje, nós precisamos entender que o afeto e o limite são dois caminhos que precisam se entrelaçar, aí a gente pode virar também para outro extremo, então, a gente viveu o extremo da punição, a gente viveu o extremo da era medieval, em que tudo era muito rígido, tudo era muito moroso, agora a gente pode ir para outro extremo que tudo é muito fácil, tudo é muito frágil, que é o que a gente vê hoje com a nossa geração, nossa geração, as gerações que hoje eu atendo enquanto formandas, meu Deus, parece cristal, assim, se faz isso aqui, quebra, né? Então, o que acontece ali? Saiu daquilo que era só limite para só afeto, então, a pessoa, ela não tem o direito de errar, porque imagine, a mãe e o pai não vão deixar errar, porque se errar vai sofrer, e se sofrer vai chorar, e se chorar, como é que ela vai lidar com isso sozinha? Então, no primeiro erro da pessoa, ou a pessoa, ela cai no vício das drogas para lidar com essa situação, ou às vezes até vive o suicídio. Então, assim, eu acredito, Lourenzo, que hoje, graças a Deus, nós chegamos a esse entendimento, mas a gente tem sempre uma tendência de não viver o equilíbrio, ou rigidez demais, ou moleza demais, que não vai ajudar o crescimento desse ser humano, sabe? Cara, como que você vê a importância de Deus, eu já sei qual é a resposta, mas deixa eu só mudar, como que você vê a importância de Deus na criação de uma criança na hora de colocar limite, tá ligado? Porque você não pode falar para a criança, pô, se você não fizer isso, Deus vai te punir, porque ele não é, não tem isso. Como que funciona? Na sua opinião, a galera meio que fala do mochila de criança, né, e tudo mais, da criatura lá embaixo, como um modo de bonita, né, você acredita muito nisso, que é tipo assim, Deus é o super, é o super do bem, tá ligado? É aquilo que a galera sempre quer alcançar e tal, mas se você errar, ó, tem o cara lá embaixo que vai vir, vai te punir. Você acha que é muito disso? Você acha que esses dois extremos são importantes ou você acha que não precisa muito falar do... Lorenzo, eu acho que esse olhar de Deus, como Deus que castiga e que Deus que pune, é muito, é muito raso, né, é muito... E assim, de fato, assim como aquela mulher que estava no mercado falou, olha, se comporta, senão a freira vai brigar com você, muitas vezes, por ignorância, não sabendo como lidar com o filho ou a filha, utiliza desse meio do medo, medo de Deus, e infelizmente isso vai ficando na nossa memória, mas eu acredito assim, que hoje as pessoas precisam buscar um conhecimento maior de Deus e da educação. A criança, ela, num determinado desenvolvimento da vida, que ela vai entender o que é fé, ela não nasce com esse entendimento, ela não nasce com essa capacidade de espiritualidade, ela não nasce com essa capacidade de diálogo com Deus, a criança, ela vai ver isso aonde? No exemplo dos pais, a criança vai ver isso aonde? No exemplo daquela família, se é uma família que busca a oração, que busca rezar o terço juntos, que buscam participar da missa, por exemplo, eu vi uma cena há pouco tempo de um pai que estava ajoelhado na igreja e uma criança de dois anos que não tem a mínima ideia do que é sentir Deus, estava ajoelhado também, ou seja, a criança, ela reproduz o que os pais fazem, então, hoje, nós precisamos de adultos que sejam referentes, hoje, nós precisamos de pai e mãe que tenham a capacidade de ser referência para os teus filhos, porque aquilo de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não cola mais, não vai dar certo, e essa criança, aos poucos, ela vai crescendo com esse adulto, referência, com essa mãe, com esse pai, referência, e esses dois vão precisar, aos poucos, colocando no coração dessa criança uma sementinha, olha, esse é o papai do céu, olha, esse é Jesus, Maria, e assim, aos poucos, a criança, ela vai se deixando tocar pela espiritualidade, apesar, Lourenço, isso assim, a criança, ela vai ser tocada pelo clima de espiritualidade que tem naquela família, mas a potência, a capacidade de espiritualidade já nasceu com ela, tá? Existe uma parte do nosso cérebro que é a relação com Deus, e isso a ciência cada vez mais tem provado. E olha que interessante, eu estava em São Paulo há alguns anos atrás num curso, e a gente foi numa missa de domingo num lugar de São Paulo, aí São Paulo capital, mas um lugar bem, assim, perigoso, e era um lugar que era a missa, era uma lojinha, assim, bem pequenininha, e entre o lado direito e o lado esquerdo tinha um bar, né? E esse bar era um bar tanto de uso de drogas como também de prostituição. E nós entramos, nós com hábito e tudo, entramos para participar da missa aos domingos, faltava aí uns 20 minutos para começar, e uma menininha de três anos apareceu na porta e ela ficou olhando, assim, daí eu olhei para trás, vi que ela estava olhando, até que eu chamei ela e dei um abraço, e ela achou interessante o nosso hábito, mexeu no meu véu, aí quando ela olhou a cruz, ela falou assim, papai noel, aí eu falei, não, isso aqui é o papai do céu, tá, beleza. Aí aquela criança ficou com a gente uma meia hora, isso é começando, a criança ali, e eu falei, bom, a mãe deve estar ali no fundo, né? Já viu a criança estar aqui com a gente, tal, e ela é encantada, assim, olhando para a gente, olhando para tudo, até que chegou uma hora que essa mãe entrou na igreja e foi buscar a criança, e eu percebi, então, que essa mãe, na verdade, não estava fazendo parte daquela missa, ela era uma das prostitutas que estavam no bar, e eu fico pensando se essa mulher já falou de Deus para essa criança, não sei, mas o fato é que essa criança se encantou com Deus que estava em nós, então, uns três anos de idade, então, isso para mim é prova de que existe, quando a gente nasce, existe uma potência de espiritualidade dentro de nós, algo que vai nos levar a uma relação com Deus, como essa criança se encantou com a gente que estava ali com o hábito, sabe? É interessante. O legal da igreja, né? E causa que o lugar é totalmente feito também para deslumbrar, né? É totalmente feito para isso, para mostrar o divino. As próprias pessoas que estão lá, vocês sempre cantam em coro, e isso dá um efeito muito legal, um efeito, tipo assim, que todo mundo cantando em unisono, fica uma coisa incrível, aliás, ser cantora também, né? E, mano, eu queria te perguntar como que você entrou na carreira de cantora? Olha, eu não costumo usar a palavra carreira, eu costumo missão, porque carreira é um pouco, assim, profissional, isso tem uma coisa que eu não sou, é profissional. Irmão, a missão da música, ela iniciou na minha vida junto com o meu processo de conversão, lembra lá com meus 19, 20 anos? Então, aí eu comecei a participar, então, dos grupos de jovens, grupos de oração, e tinha uma amiga que caminhava junto comigo, nós fazíamos veterinária juntas, e nós participávamos do mesmo grupo de jovens, e ela já tinha me ouvido cantar Eu Amo Karaokê, então, eu vivia cantando nos karaokês da vida, e ela já tinha me visto cantar, já tinha visto as minhas irmãs cantarem junto comigo, enfim, nada profissional. Aí, teve um dia que nós, depois da missa, nos encontramos com o pessoal do grupo de jovens, do grupo de oração, e o coordenador falou assim, olha, eu preciso que alguém cante o salmo para mim, porque só eu canto e já estou cansada de cantar. Nisso, ela falou, ah, ela canta. Essa minha amiga falou que eu cantava, eu olhei para ela, eu tenho uma vontade de bliscar ela, tipo, da onde? Nunca tinha cantado na minha vida, fora o karaokê, nunca tinha cantado no microfone. E, enfim, no fim das contas, ensaiei o salmo, cantei o salmo no domingo, e o refrão dele era assim, ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Nunca mais parei, Lorenzo, nunca mais parei mesmo. Então, foi assim que, aos poucos, Deus foi me capacitando para essa missão da música. E, tanto para o nosso carisma, que é esse trabalho que nós fazemos também, com os dependentes de drogas, nós usamos muito da música. porque assim, a música, ela tem o poder de desvirtuar a pessoa e a música tem o poder de ordenar a pessoa, ou seja, fazer com que ela volte a harmonia daquilo que ela nasceu para ser. Então, a musicalidade, ela é muito importante para o trabalho que a gente faz. Inclusive, tem uma música que eu gostaria de cantar, não sei se é possível, até trouxe violão aqui e essa música nós cantamos muito para as nossas acolhidas e os nossos acolhidos. Ela fala de um olhar de esperança e ela fala que vale a pena recomeçar. Cara, primeiramente, como já está quase que 10 horas, eu não quero trabalhar tanto, então, vamos fazer o seguinte, eu quero te fazer duas últimas perguntas e daí depois você canta para iniciar. Pode ser? Pode. Já. a penúltima pergunta que eu ia te fazer é como que você, por exemplo, eu vejo você, você é uma freira que parece ser bem moderna, ser bem moderna, o seu jeito de falar, ser bem flexível e estar nas palavras, a galera pode se identificar com você, tanto sendo de igreja quanto não sendo. E daí, você falou lá, eu falei para você, a visão que a galera tem das freiras, eu acredito que a galera tem muito essa visão das freiras, porque muitas freiras elas são senhoras de idade e a galera acredita o quê? Que, pô, as freiras elas devem ser carrancudas, porque elas eram de uma época diferente e tudo mais. E daí, eu queria saber a sua opinião do seguinte, o mundo, hoje em dia, ele está muito flexível, o mundo está muito mudado, tem muito a coisa da liberdade, liberdade LGBT, tem muito sobre o tema do racismo e tudo mais, tem o tema do aborto. como que você acha que as freiras conseguem, a religião em si, consegue se encaixar no mundo onde hoje em dia a gente preza muito pela liberdade e a religião, querendo ou não, ela acaba se tornando uma parada um pouquinho mais fechada, né? Um pouquinho mais fechada na dela e tudo mais. Como que você acha que a religião ou as freiras ou os padres podem acabar se adaptando para o mundo de hoje em dia com uma visão que pode até ser um antiquado, né? Qual é a sua visão sobre isso? Olha, é uma pergunta bastante difícil de ser respondida, tá, Lorentz? É uma pergunta, digamos que, polêmica. Não, de boa! O que eu posso dizer para você é aquilo que o Papa Francisco tem falado. Nós acolhemos sempre a pessoa, nós abençoamos sempre a pessoa, mas, ao mesmo tempo, a pessoa que escolhe viver daquela forma, por exemplo, uma pessoa que foi estuprada e ela faz ela faz essa vivência do sofrimento que ela foi estuprada e acaba gerando uma criança para nós. A vida dessa mulher que foi estuprada é importante e a vida dessa criança também é importante. Então, a vida acima de tudo, sempre. Porque esse é um valor, né? Existem os valores que são valores fundamentais da nossa convivência como ser humano e a vida é uma delas. Então, para nós, enquanto cristãos e católicos, não dá para enxergar o aborto como a mediação ou como remédio para tratar o mal-estar de uma pessoa ou de uma sociedade. Então, assim, nós temos uma visão bem concreta. Eu não vou dizer rígida, mas é concreta. Porque tem valores, Lorenzo, que não dá para ser mexidos. que se a gente mexe, a gente mexe com a dignidade da pessoa. Porque tanto a mãe, ela tem direito de viver quanto a filha ou o filho que está para nascer. Então, isso são coisas que para nós não tem preço e a gente não vende. É uma ideia, um valor que não são vendidos. Que para nós é muito concreto isso. agora, essas questões, quando você fala de liberdade, a liberdade em si, Lorenzo, existe um termo na filosofia que fala o que é livre-arbítrio, o que é liberdade. Então, o livre-arbítrio é você escolher entre o bem e o mal. Sim. Você pode escolher entre o bem e o mal. isso é o livre-arbítrio que Deus nos deu. A capacidade de eu escolher entre a vida e a morte. A liberdade é um caminho em que eu posso só escolher a vida. A liberdade verdadeira é quando eu escolho aquilo que me faz viver e que me faz ser cada vez mais eu. Cada vez mais pessoa. Cada vez mais humano. eu não posso colocar as pessoas num único saco e dizer isso aqui que ela está vivendo é ela está escolhendo o mal, está escolhendo o bem. Eu acho que a gente precisa trabalhar muito com a individualidade, ou seja, eu preciso ouvir essa pessoa do que você está falando. Essa pessoa que escolhe, por exemplo, nós nas comunidades terapêuticas trabalhamos com mulheres transexuais. nós acolhemos homens, nasceram homens, mas que se sentem mulheres e elas têm o mesmo direito das outras mulheres de fazer um tratamento para dependentes de drogas. E nós chamamos ela com o nome social que ela escolheu. Agora, até que ponto isso é uma liberdade em ela escolher isso, eu não sei. Eu só vou poder saber se eu atender essa pessoa e poder acolher essa pessoa e às vezes essa pessoa vai precisar fazer a opção de viver uma vida casta, uma vida celibatária para viver em Deus. Entendeu? Então, assim, eu não quero colocar, porque isso é um assunto bastante delicado e polêmico. Eu sigo, eu sei. Mas eu quero que você entenda que eu não julgo essas pessoas. mas eu preciso ouvi-las e preciso entender o que acontece com cada uma delas para fazerem as escolhas que fizeram. Sim, sim, é totalmente, até porque a galera tem uma visão que, tipo, tudo religioso é preconceituoso, tá ligado? A galera tem essa visão e é interessante isso que você falou, de vocês ajudarem pessoas trans, porque eu acredito que o preconceito só pode ser combatido a partir do momento onde você entende a dor, a cultura e as tradições daquelas pessoas que vivem, a partir do momento onde você consegue entender a vida daquele grupo, daquela cultura, entende? E é exatamente o que eu gosto de fazer, eu gosto de entender tudo. Tipo, eu, se alguém falasse para mim, eu, porém, qual é a visão que você tem sobre religiosos? Cara, antes do podcast não tinha visão nenhuma, porque eu não fazia ideia de nada. entende? E a minha visão hoje em dia é que vocês vivem a vida que vocês querem viver e, cara, e para mim está ótimo, se eu conseguisse viver essa vida que vocês vivem, cara, para mim estava maravilhoso, é que eu tentei IDH, então eu não consigo me atipular com ideias que pareçam que eu estou me trancando, entende? Eu sou mais o cara piroca na cabeça, sabe? O cara que fica o tempo inteiro maluco e dorme cinco horas por dia, eu sou esse tipo de pessoa. Então, isso, aliás, vai me ferrar muito no futuro. Obrigada. A última pergunta que eu tenho para te fazer é a pergunta que eu faço para todo mundo que é se Deus viesse agora e ele te levasse para o céu, não estou dizendo que você morreu, mas é uma história que tira a sua perspectiva pela sua conta e ele fala assim, ó, então, mano, é o seguinte, eu vou te mostrar toda a sua vida do primeiro micro segundo que você existiu até esse micro segundo onde você está existindo. Qual a perspectiva que você tem dela? O que você pensa sobre tudo que você já viveu? Eu penso que até agora tem valido muito a pena viver o que eu estou vivendo e que é muito bom encontrar o meu lugar, o lugar onde eu me pertenço e ser instrumento de Deus para as pessoas, deixar que ele me preencha e também eu poder ajudar outras pessoas, isso para mim é o central da minha vida. Ah, mano, então está ótimo, se você ainda se lembrar da letra da música que você queria cantar, você está de boa. Bora lá, meu filho. essa música eu quero oferecer para todas as pessoas que estão sem esperança. Dizer para elas que vale a pena recomeçar. o olhar é o bastante para contemplar um olhar é o bastante para se aproximar O olhar diz muitas coisas O olhar faz conhecer o interior do outro hoje eu olho para você se eu pudesse se eu pudesse adentrar em seu coração Se eu pudesse retirar sua dor com minhas mãos Se eu pudesse reanimar sua vida sua fé Resgatar sua alegria Mas só posso lhe dizer Vale a pena recomeçar O caminho para seguir Vale a pena recomeçar Vale a pena ser feliz Vale a pena recomeçar O caminho para seguir Vale a pena recomeçar Vale a pena ser feliz Vale a pena recomeçar Cara Muito bom Você deveria começar a criar discos para vender Incrível Então é isso A gente vai acabando por aqui Eu espero que tenha valido a pena Eu não sei o que você acha sobre conversar com pessoas que estão fora da religião Mas eu adoro conversar com vocês Eu adoro mesmo Eu gosto muito Eu gosto de ter uma perspectiva religiosa da vida É maravilhoso Cara Muito obrigado por ter participado Eu adorei você Olha aqui Você é incrível Muito obrigado E tenha uma boa noite Seu podcast vai estar disponível na sexta-feira Eu te envio tudo o que precisar E tamo junto Sempre que quiser Tamo aí E tenha uma boa noite Tchau Tchau